O que é o Robolinho? Alguma coisa assim, eu não sei falar, mas ok, vamos falar aqui com essa mulherzinha, acho que é esse aqui gente, eu tô chutando, não gente, eu não sei, eu não sei, socorro, preciso saber, tá, deixa eu clicar aqui de novo, hello, tá, o que que eu posso ajudar você, ah tá, foi pra outra, e nada, Acho que nada, ah, socorro, vamos ver o que os outros vão falar, todo mundo tá falando Nevermind, gente, tá, deixa eu clicar aqui, vamos tentar esse aqui do meio, Aê gente, é o do meio, olha que legal, tem vários lugares pra gente jogar bola, jogar boliche, e gente, comente aí se vocês já jogaram boliche na vida real, eu já joguei, e é muito pesada a bola, e eu quase quebrei tudo no chão, Eu falo, ai, tá aqui a bola no chão, gente, eu sou, ai, ai, eu sou muito boa Tá, vamos aqui, olha uma bola rosa, eu já joguei algumas vezes aqui esse jogo, mas faz tempo, muito tempo Tá, aqui, vamos focar bem aqui Tá, eu acho que não deu muito certo, sabe, né, meninas, não deu nada certo essa tentativa aqui Vamos de novo Tá, eu acho que é uma vez de alguém do meu lado, e depois outra vez de quem tá do outro lado Então vamos esperar E eu quero, a nossa missão aqui é fazer strike Vamos lá, eu acho que eu vou botar em primeira pessoa Aqui Forte Vai, gente, pelo amor de Deus, não vou Quase, gente, faltou três, mas vamos lá A gente derrubou sete pinos E eu não sei se vocês perceberam, mas eu tô gravando com o Bandicam aqui, né Porque o filmou, a gente, é um, eu não sei, mas acho que acabou pra ele, porque ele tá alagando muito o vídeo Vamos aqui Aqui Meu Deus, deixa Nossa, foi muito ruim Meu Deus Tudo bom? A Beatriz, a Beatriz entra dentro do chão, gente Ela faz, tipo, a Mindy também Socorro As duas Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu Meu Deus E morreu Ó, gente, vamos aqui E a gente tem um tempinho ainda pra jogar Meu Deus, eu ataquei super errado, gente Vai dar super errado isso Nossa Palmas, acertei só um Só um Meu Deus Meu Deus, gente Deixa eu ver aqui como é que tá indo as coisas Ai, meu Deus, eu não aguento as duas ali Eu tô com oito pontos só, gente Isso é muito ruim Tá, eu vou tentar com a câmera assim Calma Calma, calma, calma Aqui Assim Vamos ver o que vai dar, gente Uh Faltou dois Faltou dois, gente Nossa Meu Deus Tá, faltou dois Vamos tentar Eu não sei se dá pra tentar de novo Ou se ele vai Reconstruir a tada de É a segunda vez Tá, vamos lá Mas não vai ter como Tá, vou tentar, gente Não sei se vai dar certo isso aqui, não O corpo Eu não sabia que o corpo tinha que estar Virado Meu Deus Então vamos sentar aqui Esperar o meu Alguém fez strike ali Eu não sei quem foi Mas acho que Tá, eu de novo Deixa eu pegar minha bola Tá, gente Vamos Aqui E agora Aqui Vai Ah, não, 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 não Só um Gente, eu sou muito ruim Aqui nesse jogo Então Ainda tem umas palmas Aqui Parabéns Você conseguiu derrubar Um pino Vamos lá E, gente Se inscreva no canal Pra gente chegar A 30 mil inscritos 30 mil pandeiros Ó, gente Vamos pra cá Um pouco pra cá Calma Eu vou ficar Assim, ó Gente, acho que é assim Vai dar mais certo, né Ah, gente Não vale Ela tá tacando pro lugar errado Eu não gostei Não gostei Você tá tacando pro lugar errado, menina Tá tacando pro lugar Mas é uma panda mesmo Então vamos ficar aqui Tá, cadê a bola? Acabou? Eu não sei Mas acho que a gente Já tá acabando Não, acho que tem Uma, duas, três, quatro, cinco Seis rodadas Então vamos lá, gente Aqui Acho que agora Vai dar certo, gente Pelo amor Pelo amor de Deus O que tá acontecendo comigo? Eu não sei Que tá dando certo Não tá dando certo, gente Eu não sei se é os inscritos Que estão passando Uma negatividade Brincadeira E, gente Durante o vídeo Eu não tiro print com vocês Então Mas quando eu termino o vídeo Eu paro ali Pra poder tirar um print Com todos vocês, tá Mas na hora do vídeo Eu não tiro Tá Vou focar aqui Vai com tudo Pelo amor de Deus Agora vai, gente Strike Uhul Uhul Strike Strike Uhul Gente Conseguimos Ah, não foi strike Ah, porque foi a segunda vez Ah, senão teria Mas a gente considera strike Né, gente A gente considera Agora a gente viu ali O negócio bem certinho Print, né Meu Deus Aqui, ó Vamos focar aqui E vai Só vai, gente Vai, vai, vai Strike Ah, faltou dois Vamos lá, gente Deixa eu ver Quanto é só dado Aqui Acho que tem mais duas Uma É, tem mais várias Vamos lá Aqui Uhul Vamos focar Ó, tem que focar lá no pino Aqui Vai, gente Vai, vai, vai Ê, conseguimos Acho que agora Eu nem sei mais o nome E é Spare Spare Vamos lá Nice spare Eu quero Eu quero strike, gente Eu quero strike Eu tinha quase conseguido Mas agora strike Strike Vamos lá Meu Deus Partiu o strike Calma Deixa eu me ajeitar Aqui E agora a gente Foca lá naquele pininho E vamos botar Bastante força Vai, vai, vai Por favor Não Dois de novo Não vai Calma Deixa eu ver O que é aqui Tá, tá Vamos pegar aqui a bola Sai de cima, gente Vamos aqui E no final do vídeo Eu mando um salve Para os inscritos Que estão jogando Aqui comigo Vamos lá Vai, vai, vai Spare De novo, gente Conseguimos Spare Vamos lá E agora Falta quantas partidas Olha aqui o Spare Aparecendo Eu quero strike Gente, eu quero strike Vocês sabem que eu quero strike Falta três partidas Vamos lá Vamos lá Aqui Vamos focar aqui Nessa bola Vai, gente Agora vai Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Não Não Mas agora é impossível Gente Como é que vai Ficar aqui Que boa Ó, mamada Peguei Deixa eu falar aqui Que eu tô gravando Ai, meu Deus Eu cliquei no lugar errado Calma Aqui Meu Deus, gente E agora? Pra onde que eu vou tocar essa bola? Meu Deus Gente Eu acho que não deu muito certo Meu Deus E agora? Bom trabalho, né? Meu Deus, gente Meu Deus Não deu certo Vamos tacar na pista Dessa vez Né, Natasha Aqui Vamos focar nesse Aqui Vai, gente Agora vai Pelo amor de Deus Três Falta três, gente Falta três Ai, gente Gente Eu tenho Se vocês virem alguma coisa de corte aí É porque tava chegando em dez minutos Tudo no Buddy Can Daí Peraí A gente já acabou Todas as rodadas Agora é a última, gente A última rodada Vamos lá Aqui Aqui Na verdade Não é a última rodada, né? Primeiro tem esse Coisa aqui Eu não sei se vai dar certo isso Mas Ah, só faltou um Mas, gente Eu não terminei aqui Mas eu gostei muito de jogar aqui com os inscritos E eu vou mandar um salve Pra quem jogou comigo Que foi Ana Moreira É Ana Moreira? Ou é o... Não, eu acho que é Ana Moreira Trinta e um Novecentos Um salve e um beijo pra B3BRBRBRBR ProKawEv2429 Genevieve12Gui JujubeSofinia LianaMineGame LuluGamesPop MaFluffyGirl MandeMoney Maria18263 Mari183 MilenaMineGirl Mimigame1A Panda129 Deixa eu ver aqui PatonLoveOn11 PríncipeUnderlineBR Sabrininha14 Um beijo e um salve pra SofiaUnderlinePena E pro Dreal Ou pra, né? Acho que é A DrealOliviaSavier Um salve pra vocês Que jogaram aqui comigo Muito obrigada por jogarem E, gente Pra quem não sabe como jogar comigo É só entrar no grupo do Face Que vai estar aí na descrição Que se chama Pandinhos e Pandinhas É isso E até o próximo vídeo Tchau